O dinheiro sumiu e sei lá o quê. Se tem um lugar que não some dinheiro, e não some mesmo, e nunca sumiu, e eu desafio qualquer pessoa, aqui ou qualquer lugar do Brasil, desafio, quer dizer que sumiu um centavo na prefeitura, desafio, desafio, de qualquer modo, de qualquer jeito. Ahahahahahahahahahahaha!